Oi gente, e aí? Como vocês estão? No vídeo passado eu mostrei pra vocês que a gente foi lá fazer algumas compras porque eu tava precisando de algumas roupas e se você ainda não assistiu o vídeo, clica aqui em cima no card que tá aparecendo pra você e eu falei que eu ia fazer um vídeo específico mostrando cada coisa que a gente conseguiu comprar e mostrar o quanto que a gente conseguiu economizar comprando nessa loja mas primeiro, antes eu vou explicar um pouco de como que funcionam essas lojas geralmente o que acontece é que quando as marcas como por exemplo Nike, Adidas, Calvin Klein não conseguem vender por completo as suas coleções pra que eles não fiquem no prejuízo e não percam o dinheiro eles vendem essas coleções pra outras lojas revenderem a um preço muito mais em conta e é aí que a gente ganha, por quê? porque continuam sendo peças novas de marcas importantes, de marcas legais que a gente gosta mas por um preço muito mais acessível e só porque elas são de coleções anteriores eu vou começar mostrando pra vocês as roupas de marca e aí, nas roupas de marca, eu vou mostrar pra vocês a minha maior pechincha o meu maior achado e gente, vocês não vão acreditar o quanto que eu consegui economizar e aí, depois de mostrar todas as roupas de marca que eu consegui comprar pra vocês eu vou mostrar as outras roupas mesmo, só pra mostrar mesmo o que eu comprei tem muita gente que tem vergonha de falar que compram nessas lojas eu particularmente não consigo entender muito bem o porquê mas, é... eu não tenho vergonha nenhuma, muito pelo contrário inclusive, eu adoro e gente, quem é que não gosta de economizar? não faz sentido nenhum pra você comprar nessas lojas, você precisa de muita paciência por quê? porque geralmente essas lojas são gigantes e você precisa garimpar pra poder achar coisas legais não são todas as roupas que são legais tem umas roupas até um pouco esquisitas mas, gosto é muito singular, é muito particular cada um tem o seu e não se discute mas, chega de enrolação e bora lá mostrar então, começando com essa blusinha aqui, basiquinha da Calvin Klein tá vendo? ela é super simples tá um pouco amarrotada por motivos óbvios mas, assim, super simples e ao mesmo tempo muito bonita tem um material muito bom bem fresquinha, parece e na loja da Calvin Klein, ela tá saindo por R$39,50 e sabe quanto que eu paguei? R$14,99 na loja da Burlington que foi a loja que a gente escolheu comprar dessa vez eu tava precisando muito, muito mesmo de roupa de academia e aí, eu garimpei e encontrei esse short aqui da Adidas ele vem com um bolsinho aqui atrás tá vendo? pra você guardar a chave celular não cabe aqui não mas, assim, guardar uma chave alguma coisa do tipo na loja da Adidas ele tá saindo por R$55 e sabe quanto que eu paguei? basmem R$12,99 continuando da Vibe dos shortinhos eu ainda comprei mais esse outro aqui da Adidas super bonitinho só pra ter uma cor clara mesmo sim, gente, eu sou dessas que vou pra academia e gosto de montar lookinhos pra ir pra academia da Adidas também na loja ele seria R$35 mas, eu paguei R$9,99 ai, gente, eu fico tão feliz com isso, sério na vibe ainda da academia e ainda com Adidas eu comprei esse conjuntinho aqui de meia super bonitinho e vem três pares de meia na loja da Adidas seriam R$18 e eu paguei metade do preço quase metade do preço, né? porque R$9,99 na verdade são R$10 e ainda vai pra taxa vai um pouquinho mais continuando o André comprou esse boné aqui super lindo eu amei a cor da Nike e ele arrancou a etiqueta no mesmo dia porque ele já quis usar mas na loja da Nike como vocês podem ver aqui em cima aqui em cima na loja da Nike ele seria R$26 e a gente pagou apenas R$14 e é como eu disse, gente lá você tem que ir com muita paciência pra você achar coisas legais assim agora o momento mais esperado que foi a minha maior pechincha de todos os tempos eu achei esse vestidinho da Nike super lindo super lindo eu achei lindo no corpo ele ficou maravilhoso tem até uma marca de desodorante aqui porque eu provei ele e ele vem com forro tá vendo? ele vem com shortinho por baixo e esse shortinho tem bolso lindo, lindo, lindo ele tem uma faixa aqui na barriga que segura bastante então você não fica com aquela pochetinha aparecendo na loja da Nike ele sairia por 105 dólares vocês não vão acreditar o quanto que eu paguei ó a mesma etiqueta o mesmo vestido eu paguei 20 dólares 19,99 dólares neste vestidinho que originalmente seria 105 dólares gente, vocês tem noção disso? na hora que eu vi eu nem acreditei sério incrível bom essas foram as coisas de marca que eu comprei tanto as roupas quanto a meia o boné e agora eu vou mostrar pra vocês as outras compras que eu encontrei e quanto que eu paguei nelas também eu comprei esse set aqui de duas blusas pra academia bem, elas são bem cavadinhas assim ó, bem fresquinhas sabe? como você pode ver aqui em cima o valor era 9 dólares originalmente e eu paguei 5,99 nas duas blusas próxima blusa também foi um setzinho assim, bem casual sabe? só pra poder sair mesmo no dia a dia fazer compra essas coisas e o valor delas original eram 13 dólares e passou a ser 8,99 e aí gente eu achei essa blusinha aqui ó uma gracinha é um croppedzinho sabe? bem curtinho assim bem casual mesmo pro dia a dia essa daqui não teve tanta diferença porque ela já tava num preço muito em conta e passou de 4,99 pra 3,79 agora essa daqui gente eu achei tão lindinha tão lindinha o valor dela original era 25 dólares e passou a ser 10,99 agora olha essa jaqueta gente na hora que eu ver essa jaqueta eu apaixonei sério muito, muito, muito linda olha só é uma jaqueta jeans branca eu tô muito na vibe de coisas neutras gente cores claras sabe? eu tô comprando muita roupa clara assim nessa vibe olha que inclusive estou vestida assim meu short enfim e essa jaqueta o preço original dela era 36 dólares eu paguei 24,99 e aí eu achei esse muletom lindo lindo, lindo com esse desenho aqui atrás achei muito, muito, muito bonito ele não é tão quente sabe? ele é mais fino mesmo o preço original dele era 17 dólares e eu paguei 9,99 eu ainda comprei também esse vestidinho aqui preto básico também ele fica lindo no corpo eu não sei se dá pra ver mas ele é até meio acinturado e eu não sei quanto que eu paguei nele porque eu tirei a etiqueta porque eu já usei e eu não sei onde coloquei a etiqueta mas eu ainda tenho a notinha aqui e agora eu vou contar pra vocês o total dessa compra que foi de 208 eu tinha me esquecido no momento que eu estava gravando que a gente tinha comprado dois brinquedos que são esses dois valores que estão aparecendo aí na notinha no final somando esses dois valores menos o valor total o total da compra tirando os brinquedos foi de 180 e 91 dólares agora me fala se não foi uma boa economia gente só esse vestido aqui seria 105 dólares ou seja já metade do preço e eu comprei 16 16 itens se você está vindo para os Estados Unidos e quer comprar roupas em grande quantidade até mesmo roupas de marca procure por lojas como Ross Burlington Marshalls enfim essas lojas onde as coisas são muito mais em conta você vai economizar muito e ainda vai conseguir comprar roupas de marca em grande quantidade e comprar até muito mais do que você conseguiria comprar em Woutlet numa loja física da marca e pagar muito menos bom eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva aqui embaixo deixe seu like compartilhe com algum amigo que você sabe que está vindo para os Estados Unidos e que vai querer saber o quanto que é possível economizar nessas lojas aqui nos Estados Unidos vai me ajudar demais e eu vou agradecer muito e claro ative o sininho também para você receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo se você tem curiosidade saber um pouco mais como é a vida a rotina enfim como é morar nos Estados Unidos eu vou ficando por aqui um beijo e até a próxima tchau tchau